Um jovem de 18 anos de idade foi levado para a delegacia na última terça-feira acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos. Este fato lamentável aconteceu no município de Vilhena. A menor afirmou que ganhou um celular em troca de sexo. Tudo começou quando o adolescente chegou em casa com um aparelho celular. Desconfiada, a mãe da menina questionou a filha sobre a procedência do objeto. De início, o adolescente disse que teria ganhado o celular de uma amiga. Mas a mãe não acreditou na história contada. Pegou o cabo do aparelho celular e bateu na filha. Com medo, a menor decidiu contar a verdade. Ela contou que teria ganhado o celular de um jovem. E em troca, precisou manter relações sexuais com o acusado. Que segundo a menina, o rapaz sabia que ela tinha só 13 anos de idade. A menina disse ainda que, na semana passada, o jovem pulou o muro da residência onde a adolescente mora. E os dois mantiveram relações sexuais. Aproveitando que a irmã da menor, uma criança, estava dormindo. Conforme relato da polícia, no momento em que a mãe da adolescente estava chegando em sua residência, durante a noite, ela encontrou o jovem sentado em frente ao imóvel. Ao ser questionado, ele confirmou que se relacionou sexualmente com a adolescente. Mas disse ter sido enganado, afirmando que a menor teria informado a ele que tinha apenas 15 anos de idade. Uma equipe da polícia militar foi acionada. E o jovem, juntamente com a adolescente e a mãe dela, foram levados para a delegacia.